Este episódio especial do 451 MHz tem o apoio da editora Nova Fronteira. Considerado o maior contista brasileiro, Rubem Fonseca tem seus livros publicados pela Nova Fronteira em novos projetos gráficos desde 2018. Títulos como Agosto, Buffs Palanzani, O Seminarista, Feliz Ano Novo e Amálgama, vencedor do Jabuti de Contos e Crônicas, já estão disponíveis em livrarias de todo o país e também à venda em lojas online. Assim como Calibre 22, que acaba de ganhar a nova capa e pós-fácil. Em 2021, o leitor pode esperar grandes edições das obras do autor, sendo lançadas mês a mês. Um dia, na metade do século passado, um advogado criminalista de 24 anos se cansou de atender a pequenos criminosos e decidiu fechar o escritório no centro do Rio de Janeiro. Ele queria um emprego que pagasse melhor para poder se casar. Passou num concurso público e virou comissário de polícia. Em delegacias de subúrbio, em Bom Sucesso e Madureira, ele investigou casos de briga de rua, suicídio e até adultério, que na época ainda era um crime. A experiência como tira durou menos de um ano, mas foi suficiente para mudar a literatura brasileira. Este episódio especial do 451 MHz é sobre a vida e a obra de Rubem Fonseca, que morreu no ano passado e é um dos grandes autores da nossa literatura. José Rubem Fonseca morreu em 15 de abril de 2020, vítima de um infarto aos 94 anos. Ele deixa como legado uma obra que denunciou, como poucas, a violência, a pobreza e a desigualdade da sociedade brasileira. Era como se ele fosse um informante, um delator das mazelas que as classes altas brasileiras sempre preferem ignorar. Só que depois de ler o Rubem Fonseca, já não dá mais para jogar essas coisas para debaixo do tapete. — A raiz está podre, vê? — disse o dentista, com pouco caso. — São 400 cruzeiros. — Sorrindo. — Não tem não, meu chapa, eu disse. — Não tem não o quê? — Não tem 400 cruzeiros. Fui andando em direção à porta. Ele bloqueou a porta com o corpo. — É melhor pagar, disse. — Era um homem grande. Mãos grandes e pulso forte de tanto arrancar os dentes dos fudidos. E meu físico franzino encoraja as pessoas. Odeio dentistas, comerciantes, advogados, industriais, funcionários, médicos, executivos, essa canalha inteira. Todos eles estão me devendo muito. Abri o blusão, tirei o 38 e perguntei com tanta raiva que uma gota de cuspe bateu na cara dele. — Que tal enfiar isso no teu cu? — Eu não pago mais nada. Cansei de pagar. Gritei pra ele. — Agora eu só cobro. Dei um tiro no joelho dele. Devia ter matado aquele filho da puta. Nem precisa fazer exame de balística. Todo leitor traz as marcas das primeiras leituras das coletâneas de contos do Rubem Fonseca. Como Feliz Ano Novo, O Cobrador e A Coleira do Cão. No romance, ele também foi um monstro. Eu mesmo só entrei no drama da morte do Getúlio Vargas depois de ler Agosto, que traz um clima de golpismo e violência política que eu acabaria assistindo muitos anos depois, nos dias de hoje. É como se as mãos do leitor ficassem sujas pra sempre de pólvora depois que a gente larga o livro, com uma sensação estranha de revolta e culpa. Muitos dos dramas brasileiros eu só fui conhecer ou reconhecer lendo o Rubem Fonseca. Os escritores também não saem ilesos da obra do Rubem Fonseca. E é por isso que até hoje ele é um dos autores mais imitados ou até mais evitados por quem começa a dedilhar os teclados. O narrador quase sempre é um inspetor de polícia, um detetive privado ou então um marginal que cometem crimes motivados por um senso torto de justiça. Ou então porque alguém estava devendo alguma coisa pra eles. Seu Maurício, quer fazer o favor de chegar perto da parede? Ele se encostou na parede. Encosta não, não. Uns dois metros de distância. Mais um pouquinho pra cá. Aí. Muito obrigado. Atirei bem no meio do peito dele, esvaziando os dois canos, aquele tremendo trovão. O impacto jogou o cara com força contra a parede. Ele foi escorregando lentamente e ficou sentado no chão. No peito dele tinha um buraco que dava pra colocar um panetone. O Rubem Fonseca publicou as suas obras mais conhecidas entre as décadas de 60 e 80. Mas ele escreveu até o final. O seu último livro, Carne Fraca, saiu em 2018, pela Nova Fronteira, quando ele tinha 93 anos. Este é o primeiro volume de uma coleção de programas especiais roteirizados do 451 MHz, o podcast pra quem lê até com os ouvidos, dedicado às autoras e autores que narram a nossa vida. Com os ouvidos, vamos seguir no encalço do Rubem Fonseca pelo Rio de Janeiro e pela história da literatura brasileira. Um ano depois da morte dele, é possível dizer que o Rubem Fonseca foi o prosador mais influente do seu tempo, com repercussões no cinema, na TV e na cultura em geral? O que ele mudou no nosso jeito de ler e escrever? Tão discreto enquanto era vivo, qual a presença que ele tem hoje entre nós? O Rubem Fonseca inseminou, com seu realismo feroz, como disse o Antônio Cândido, uma geração inteira de escritores. E a literatura brasileira, de uma forma ou de outra, se tornou devedora do ex-criminalista e ex-comissário José Rubem Fonseca. Está me devendo mesmo justiça, liberdade, quero mulher, está me devendo tudo, sou menino de rua, tenho necessidade, vivo nisso. Só isso que eu tenho pra te dizer. O centro de tudo é o apartamento onde o Rubem Fonseca viveu durante quatro décadas no Leblon. Mais especificamente, o escritório, onde ele passava o dia inteiro escrevendo. Uma das paredes desse escritório é ocupada do chão até o teto por um armário embutido. E um dos módulos desse armário é um compartimento pra guardar calças, que ficava sempre fechado. Alguns meses depois da morte do pai, a filha do Rubem Fonseca, a jornalista Bia Corrêa do Lago, resolveu abrir aquela porta. É aqui que a gente começa, abrindo o baú do Rubem Fonseca. No caso dele, um armário onde ele guardava não as roupas do dia a dia, mas, em segredo, algumas pistas sobre o seu processo criativo. São caixas e caixas de manuscrito do papai que eu nunca soube, nem ninguém nunca soube o que ele guardava e tinha. Você não tem ideia. Chega até cansar de ver a quantidade de coisa que o papai escreveu. Ele guardou tudo e tudo mal guardado. Não é aquelas pessoas que têm um arquivo, não. Então tem conta de luz misturada com coisa da padaria, da farmácia, cadernetinhas, espadas pela casa toda com coisa escrita. O certo era pegar aquilo tudo e tacar numa lixeira. Porque você nem via o que tinha no meio. Aí o Pedro, não, não, desviar, não, pelo amor de Deus. Não, eu vou examinar tudo. O Pedro é o marido da Pia, o colecionador de manuscritos Pedro Corrêa do Lago. Ele é tirando as pérolas de dentro. Tem coisas, grande arte, um monte de coisa corrigida, batida e corrigida à mão. Não, gente, é um tesouro, assim. Isso que a gente deu um glimpse geral, né? Fora a correspondência, que é com todo mundo, a vida toda, incrível. Vai encontrar uma carta, um bilhete de alguém. As dedicatórias nos livros, algumas muito maravilhosas. E escritos desde jovem. Olha, é um tesouro. Tudo me surpreendeu. Eu achava que ele não guardava nada. Eu achava que ele não tinha um papel manuscrito. Ele brincava dizendo, eu não sei nem escrever à mão. Então, tudo me surpreende, né? Tudo. Qualquer papelzinho, olha, aqui por cá tem um aqui, ó. Está escrito, depois da mulher se queixar da velhice e dizer que chora quando se olha no espelho, ela diz, eu gostaria de ter morrido aos 20 anos. Eu não sei o que é isso, mas eu encontrei esse papelzinho. Esse é o último que eu peguei. Se nem eu conhecia, imagina os outros, né? Ah, estão me devendo um bom emprego, que o salário não seja uma miséria. Está me devendo também um transporte legal. Então, são muitas coisas que, no geral, acabam roubando o pobre. O Rubem Fonseca se dizia um homem peripatético. Ele falava isso de um jeito divertido e as pessoas achavam que era alguma patetice da parte dele. Mas o sentido da palavra é outro, o da doutrina peripatética ou aristotélica. Quer dizer, aquele que aprende e ensina caminhando que nem o filósofo grego fazia com seus discípulos. O Rubem Fonseca se dizia um peripatético porque, para escrever, ele precisava caminhar. E ele fez disso uma grande arte. Ele circulava pelos lugares onde depois ambientaria boa parte dos seus livros, as ruas do Rio de Janeiro. Em particular, as travessas, os becos e as biroscas do centro do Rio, onde ele passou a infância. Agora é 10, agora é 10, agora é 10. Calma, deu pra todo mundo. Calma, sem briga. Cadê a segurança? Eu não quero saber mais do lucro. Agora é 10. Ei, mulher bonita não paga não, tá, gente? O nosso autor nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1925. Filho do casal de imigrantes portugueses, Alberto Augusto Corrêa da Fonseca e Julieta Mato Soares. Era uma família de classe média, remediada, dona de um comércio de confecções. Mas logo frequentariam a pobreza. Ele tinha motorista, a mãe jogava tênis, cachorros, vida boa. Só que o meu avô faliu. Ficou sem um tostão, tiveram que vir para o Rio. Aí vieram pobres para o Rio. Meu avô abriu uma loja no centro, que era perto da Biblioteca Nacional, o Chato Municipal da Cinelândia. Ele ficou deslumbrado, mas era uma época pobre, não tinha dinheiro para nada. Andava a pé, começou a fazer bico para um amigo do pai que tinha uma loja para entregar cinto a quem comprava, e dava um trocadinho, andava de bonde. Ele diz, igual a pessoa diz, o que eu sou é terem vendido a casa, ele diz, o que eu sou é ter me mudado para o centro do Rio. Porque aí ele, menino, ele ficou deslumbrado aquelas ruas, aqueles prédios. Num dos contos mais conhecidos de Rubem Fonseca, A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro, do livro Romance Negro, o protagonista Augusto Epifânio passa o dia caminhando pelo centro da cidade. De noite, ele sempre contrata uma puta, mas em vez de fazer o programa, o Epifânio ensina ela a ler. O crítico e tradutor Boris Schneiderman foi convidado a organizar o primeiro volume de contos completos do Rubem Fonseca. Era uma edição que tinha um jeitão de bíblia, que eu comprei e encapei com plástico quando eu tinha uns 15 anos e ainda encapava os meus livros preferidos. O Boris escreve assim no pós-face do livro. Abre aspas. A voz do rico e a voz do pobre, assim como a voz da erudição e a voz da barbárie, se alternam e se confundem o tempo todo. Fecha aspas. Hora do rico, hora do pobre, muitas dessas falas vêm de um lugar muito específico, o centro velho do Rio. Olha aqui o distinto. Primeiro, meu nome não é Zé Galinha. É zumbi do jogo da bola, entendeu? E depois eu não sou presidente de porra nenhuma de União de Mendigos. Isso é sacanagem da oposição. Nosso nome é União dos Desabrigados e Descamisados. UDD. Nós não pedimos esmola. Não queremos esmola. Exigimos o que tiraram da gente. Não nos escondemos embaixo de viadutos ou dentro de caixas de papelão. Queremos ser vistos. Queremos que olhem a nossa feiura, nossa sujeira, que sintam o nosso budum em toda parte, que nos observem fazendo nossa comida, dormindo, fudendo, cagando nos lugares bonitos onde os bacanas passeiam ou moram. O Rubem Fonseca publicou o seu primeiro livro de contos, Os Prisioneiros, em 1963, quando a literatura brasileira, assim como o país, se voltavam para o interior em torno do regionalismo de autores como Érico Veríssimo, Jorge Amado e Guimarães Rosa. O estreante tinha 38 anos. Ele se contrapôs a esses autores correntes sem maiores sutilezas. Em outras palavras, ele chegou chegando. Estou escrevendo sobre pessoas empilhadas em cidades, enquanto os tecnocratas afiam os arames farpados. Daqui a pouco, todas as jaguatiricas viram tapetinho de banheiro e as antas foram comidas nos restaurantes típicos. Aqueles em que o sujeito vai, pede capivara termidor, prova um pedacinho só para contar depois para os amigos e joga o resto fora. Não dá mais para a Diadorim. A literatura policial era um gênero sem nenhum prestígio aqui no Brasil. Definitivamente, não era o caminho escolhido por quem queria fazer carreira literária, ganhar prêmios e outros reconhecimentos. Muitos dos personagens de Fonseca vivem no submundo ou nas bordas da sociedade. São prostitutas, cafetões, moradores de rua, camelôs, pregadores, tipos que compõem a ralé, a população que sobrevive na atmosfera sufocante das grandes cidades brasileiras. Os policiais estão um pouco acima dessa ralé na pirâmide social. Mas não muito. São contraditórios, complexos. É o inspetor que se emociona, o comissário que liberta presos de uma cela superlotada, o delegado que lê, claro, o enigma do Drummond. É o seguinte, o papai se formou em direito e ele imaginava que ele ia ter um escritório tipo os livros americanos, Dashiell Hammett, etc., ele ia receber aquelas viúvas com uma gase negra na frente. Ele tinha toda uma fantasia, né? Só que a realidade, começo de carreira e querendo casar com a mamãe, como é que ele ia fazer? Ele não ganhava nada, ainda tinha que pagar as contas do escritório. Disseram, olha, nenhum concurso você pode fazer recém-formado, o único que você pode fazer é para a polícia. Ele falou, bom, enquanto eu não consigo fazer para juiz, vou fazer para a polícia. ele fez e passou em primeiro lugar. Com isso, ele tinha direito a passar um ano nos Estados Unidos com uma elite da polícia americana, mas aí também foram a Los Angeles, foram no consulado festa com a Carmen Miranda e aí voltou e foi ser comissário de polícia. Essa experiência real de delegacia durou seis meses porque ele pediu afastamento. mas esses seis meses eu acho que devem ter sido tão marcantes, traumáticos, sei lá, que ele passou o resto da vida tirando desses seis meses, né, suco para os contos dele. Me lembrou alguns autores que vão para a guerra. É isso. O cara vai, passa seis meses, volta transformado, né? E vira um escritor do mundo da guerra, né? Isso. Ele naturalmente divaguarda na medida em que ele revolucionou o conto policial no Brasil, quer dizer, sei lá, o nível de Raymond Chandler, entendeu? O jornalista Sérgio Augusto é um amigo de longa data do Rubem Fonseca. Eles se conheceram em 1965. Bem mais tarde, ele seria escolhido pelo próprio escritor para organizar a sua coleção de obras completas, atualmente publicadas pela editora Nova Fronteira. Eu trabalhava no Correio da Manhã e uma amiga de redação, que era a Fernanda Gourjan, vinha e falava, você precisa conhecer um grande amigo meu, que vocês são duas almas irmãs, que era o Zé Rubem, falavam de Zé Rubem, Zé Rubem, Zé Rubem, tanto que eu nunca o chamei de Rubem Fonseca, a não ser quando eu tinha que escrever o nome dele. Quando nós nos conhecemos, ele tinha publicado Os Prisioneiros, tanto que no nosso primeiro almoço ele levou de presente para mim a primeira edição dos Prisioneiros. A crítica botou lá nas nuvens, ele chegou, foi um terremoto, aquele negócio tipo dizer que era a coisa mais importante que tinha acontecido nos últimos tempos. A narrativa curta era tida como uma coisa meio morta no Brasil, em termos de vender, de se publicar mesmo, já estava perdendo um pouco de prestígio e a força criativa veio e o Zé Rubem renovou, mudou tudo aquilo. Foi um estouro. Vilela chegou perto do corpo caído. Na testa negra havia um orifício avermelhado. A parte de trás da cabeça havia desaparecido. Em seu lugar havia um buraco onde se viam restos de miolos, lascas de ossos misturados com cabelos, coágulos de sangue escuro, cheios de moscas. O Austin se aproximou segurando uma mulher pelo braço. Ninguém viu nada, o senhor sabe como é, riu, balançando a cabeça. Seu peito chiava. Essa aqui é a mulher dele. foi o crítico Alfredo Bosley quem cunhou o estilo de Rubem Fonseca como brutalista. No ensaio de abertura de O Conto Brasileiro Contemporâneo, uma antologia que marcou aquele grande momento da narrativa breve no nosso país, em 1974, o Bosley escreveu que o nosso autor empregava um brutalismo yanqui. Eu vou ler um trechinho aqui. Abre aspas. A sociedade de consumo é, a um só tempo, sofisticada e bárbara. Imagem do caos e da agonia de valores que a tecnocracia produz num país do terceiro mundo é a narrativa brutalista de Rubem Fonseca, que arranca sua fala direta e indiretamente das experiências da burguesia carioca. A dicção que se faz no interior desse mundo é rápida, às vezes compulsiva, impura, se não obscena, direta, tocando gestual, dissonante, quase ruído. E você acha que ele prefigurou um pouco a decadência do Rio de Janeiro antes que todo mundo estivesse enxergando ali nos anos 60? Ah, sem dor. Tem um livro aqui que ele diz o seguinte, a cidade não é aquilo que se vê do pão de açúcar. Então ele faz questão de dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade naturalmente violenta, não é aquela cidade de cartão postal que todo mundo vende. O que o Rubem Fonseca trazia era uma prosa ultra-realista, capaz de, abre aspas, avançar as fronteiras da literatura no rumo de uma espécie de notícia crua da vida, fecha aspas, como definiu um outro crítico, Antônio Cândido, no ensaio A Nova Narrativa, também dos anos 70. Cada livro dele era esperado como um acontecimento. A elite brasileira, ou pelo menos aquela que lia livros, recebia os relatos do ex-comissário de polícia com um misto de choque e volúpia. A violência agredia, mas era impossível largar. De onde será que aquilo vinha? O que será que ele tinha lido para escrever aquelas coisas? O jornalista Zuenir Ventura foi amigo do Rubem Fonseca durante mais de 40 anos e também acompanhou o impacto da chegada dele à cena literária. Mas ele realmente fazia isso, ele levava essa subliteratura, literatura desse submundo, para literatura clássica. O Rubem é um clássico. E realmente é curioso essa dicotomia dele de ser uma pessoa delicadíssima pessoalmente, generosa, amorosa, engraçada, moleque. Ele realmente era divertido, era uma coisa... Tem uma cena que um auditório com umas 300, 400 pessoas, ele com o microfone em uma mão e o livro numa outra, em que ele declamava dois contos. Um era o conto mais violento que existia o outro. Era o mais pornográfico, entendendo? E o Rubem de olhar vai dizer, mas não é possível. Se fosse você, eu não beberia tanto para você conseguir fugir de mim quando precisar. Quer saber? Você não é lá grande coisa. Seu carro é bem melhor que você é? Um completa o outro. Talvez tenha sido o escritor que mais influenciou confessado e confessadamente uma geração de escritores. Era difícil plagiar o Zé Rubem, quer dizer, virava pastiche, né? Porque o mistério é esse. Ele trabalhava quase que com as palavras cruas, sem nenhum enfeite, sem nada. Era uma coisa que chocava muito por isso, a realidade, né? Era uma prosa cortante como essa serra de azulejos que está aí no... Exatamente. Exatamente. Acho que é ele que está aparecendo aqui na entrevista para dar um recado, né? É bem capaz. Estou vendo ele rindo dessa sua piada. Era um autor singular, solitário, distante das picuinhas e das badalações literárias, publicado por uma editora pequena e desde cedo avesso a entrevistas. Mas não demorou para que a influência de Rubem Fonseca fosse notada. Ainda no início dos anos 70, os seguidores já se multiplicavam. Naquele mesmo ensaio sobre o conto brasileiro contemporâneo, o Alfredo Bose já citava cinco autores que vinham nas palavras dele, na esteira do Rubem Fonseca. O Luiz Vilela, o Manuel Lobato, o Wander Piroli, o Cedro Santana e o Moacir Sclier. Passados quase 50 anos, a fila só aumenta. E eu acho que o Rubem Fonseca, ele nos aprisionou a todos. Considero profético o primeiro livro dele de se chamar Os Prisioneiros porque todos nós somos prisioneiros do Rubem Fonseca, até os que nunca o leram. Rubem Fonseca traz a linguagem livre e solta, irresistível, também me atrai a mistura de vozes. Os temas são os mesmos que exploro na minha escrita. Sexualidade, solidão, crime. Talvez o que a obra do Rubem Fonseca mais tenha me ensinado vai na linha de encontrar uma coragem para sustentar um olhar direcionado à realidade brasileira e suas sombras. A obra, os personagens do Rubem Fonseca explicam tudo do Brasil de hoje, do bolsonarismo. Quando eu quero entender um pouco mais desse cenário todo, corro lá no cobrador do Rubem Fonseca e volto um cronista capaz de decifrar um pouquinho do que a gente passa por aí. Você acabou de ouvir quatro autores contemporâneos, o JP Cuenca, a Eliana Cardoso, o Paulo Scott e o Chico Sá, todos eles devedores do Rubem Fonseca. Pobre daqueles que pensam ah não, é só um escritor policial. Estão perdendo um leitor do Brasil, um homem atento às incoerências, às posturas éticas e às contradições desse país. Eu procurei o Marçal Aquino, que é autor de mais de 15 livros e roteirista de cinema e televisão, para falar desse magnetismo do Rubem Fonseca. Uma parte da obra do Marçal é ambientada no universo policial e não dá para deixar de reconhecer o DNA do velho Tira naquilo que o Marçal escreve. Como eu sou um leitor e escritor forjado na década de 70, nesse momento ninguém estava escrevendo como Rubem Fonseca. O conto urbano brasileiro nasce com Rubem Fonseca no livro Os Prisioneiros. É explosivo porque ele descreve essa transformação do Rio, essa explosão urbana e a violência, a formação da periferia e de novas éticas, falemos assim, éticas próprias do oprimido, coisas desse gênero. Quem trilhar o caminho da narrativa que vai contemplar um certo realismo urbano, não tenha dúvida de que leu Rubem Fonseca. E se não leu, está perdendo algo importante. E os outros escritores, como hoje o Giovanni Martins, José Faleiro, mesmo que esse pessoal não tenha lido o Zé Rubem, eles são influenciados por ele. Só foi possível ao Paulo Lins fazer Cidade de Deus porque houve o Cobrador. Isso, para mim, dá a dimensão da estatura do Zé Rubem no panorama da literatura brasileira. Nunca tem médico. As pessoas não têm medicamento. Essa pandemia piorou mais ainda. O Rubem Fonseca, além de ser um delator da patologia social brasileira, ganhou a fama de ser um escritor profético. Se tudo aquilo parecia ser um grande exagero, uma explosão de violência simbólica naquelas que só a ficção se permite, as décadas seguintes foram mostrando que a violência era para valer. Não nas páginas dos livros, mas nas ruas, dentro de casa, por todos os lados. Eu li o Feliz Ano Novo na época, 75, quando o livro sai. Por alguma razão, eu reli o livro muitos anos depois. E aí fica clara essa percepção de que em 75, o Rio de Janeiro não era aquilo que o livro falava. Mas, dez anos depois, o Rio de Janeiro era exatamente aquilo. É incrível porque é incômodo. Você começa a ler um livro e ele tem um grau de atualidade ali que você fala estamos diante de um cara que não foi somente um escritor, foi um visionário. Na madrugada do dia 3 de maio, uma vaca marrom caminha na ponte do Rio Coroado no quilômetro 53 em direção ao Rio de Janeiro. Um ônibus de passageiros trafega em direção a São Paulo. Quando vê a vaca, o motorista tenta desviar, bate na vaca, bate no muro da ponte, o ônibus se precipita no rio. Em cima da ponte, a vaca está morta. O desastre foi presenciado por Elias Gentil dos Santos e sua mulher Lucília, residentes nas cercanias. Elias manda a mulher apanhar um facão em casa. Um facão? Pergunta Lucília. Um facão, depressa sua besta. Ah, percebe Lucília. Lucília corre. Sua esmarsilha da Conceição. Elias olha com ódio para ele. Aparece também Ivanildo de Moura Júnior. E aquela besta que não traz o facão? Pensa Elias. Elias segura o facão na mão como se fosse um punhal. Olha com ódio para Marcílio e Ivanildo. Cospe no chão. Corre para cima da vaca. No lombo, é onde fica o filé, diz Lucília. Elias corta a vaca. Marcílio se aproxima. O senhor depois me empreste sua faca, seu Elias? Pergunta Marcílio. Não, responde Elias. Eles vão apanhar facas, diz Elias com raiva. Aquele mulato, aquele corno. Elias já cortou dois pedaços grandes de carne quando surgem correndo Marcílio e sua mulher Dalva e Vanildo e sua sogra Aurélia. Todos carregam facas e facões. Atiram sobre a vaca. A vaca está semi-descarnada. Não foi fácil cortar o rabo. A cabeça e as patas ninguém conseguiu cortar. As tripas ninguém quis. Quem primeiro se retira é Elias com a mulher. Faz o bifão para mim, diz ele sorrindo para Lucília. Vou pedir umas batatas à dona Dalva. Vou fazer também umas batatas fritas para você, responde Lucília. Hoje de manhã, o Globocop flagrou cenas impressionantes. Depois que uma carreta tombou, pessoas que passavam pelo local saquearam a carga que era de carne. Em plena rodovia, peças enormes de carne arrastadas na pista. A correria era para levar tudo o que era possível. Não dá para acreditar no que a gente está vendo aqui, estão saqueando, estão de todo jeito aqui tentando levar essas peças de carne. O Rubem Fonseca foi aquele cara que mudou a literatura brasileira. O primeiro livro que eu li foi o Feliz Ano Novo. Foi tão marcante para mim que o Feliz Ano Velho, meu primeiro livro, evidentemente, é uma homenagem ao Rubem Fonseca. Esse é o Marcelo Rubens Paiva, autor de Feliz Ano Velho, um clássico dos anos 80 sobre o ocidente que deixou ele paraplégico poucos anos depois de perder o pai. O deputado Rubens Paiva foi morto numa sessão de tortura da ditadura militar. Como deu para perceber, o Marcelo não deixa dúvida sobre a força do Rubem Fonseca sobre a sua própria literatura, a ponto de homenageá-lo no título do seu livro de estreia. Mesmo assim, um ano atrás, quando o Rubem Fonseca morreu, o Marcelo não se segurou e fugiu do tom habitual que a gente usa no Brasil para falar dos nossos mortos. Aqui pega mal lembrar passagens controversas na vida do falecido. Mas o Marcelo quebrou o protocolo e se manifestou em redes sociais a respeito de uma página delicada na biografia do Rubem Fonseca. É muito duro para a minha família o silêncio em relação àqueles que participaram do golpe de 64. E o meu pai, particularmente, era o relator da CPI do IPs e Bade, que investigava em todo o dinheiro que estava vindo dos Estados Unidos em dólar para preparar o golpe. O IPs era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, um dos think tanks que deram sustentação ideológica para o golpe de 1964, que foi o início de uma ditadura militar que matou centenas de pessoas, torturou milhares de brasileiros e causou inúmeros danos ao país, com consequências graves para várias gerações. E o Rubem Fonseca fez parte da diretoria do IPs, como mostraram documentos que vieram à tona a partir dos anos 80. Muito do que o Brasil está devendo para a população nos dias de hoje vem daqueles 20 anos de ditadura que começaram em 1964. E o Marcelo Rubens Paiva atuou como uma espécie de cobrador, como se o Rubem Fonseca fosse corresponsável por tudo o que aconteceu naquele período. Será mesmo? Eram dois institutos montados pelo Golbery, no Rio de Janeiro, que começou do zero e no final tinha quase 1.200 pessoas trabalhando e que faziam filmetes falando da ameaça vermelha. Aonde nos levarão as crises o descalabro administrativo a desordem? Que é uma coisa parecida com a que a gente tem hoje, entendeu? Era uma espécie de gabinete do ódio financiado com dinheiro americano e que era provado. Eles faziam anúncios em jornais. A gente está tendo um repeteco de achar que o Brasil vai virar uma república comunista. As mesmas palavras eram usadas antes e agora. É preciso agir para que não sejamos vítimas do totalitarismo. Então, quando veio a morte eu fiquei incomodado pelo fato de ninguém lembrar disso. Então o Marcelo publicou um tweet. Assim, pô, ninguém vai falar da participação dele na ditadura e tal. E aí foi uma indignação, assim, muitas pessoas pararam de falar comigo. Depois eu tive que escrever uma carta pedindo desculpas. Ana Miranda me ligou indignada. E você apagou o seu tweet fatídico, cara? Ah, eu devo estar apagado. Desde que começaram a aparecer os documentos relacionando Rubem Fonseca ao IPs, o assunto virou uma dor de cabeça, uma cobrança na vida dele. Então ele quebrou o silêncio em março de 1994 com um texto que ele publicou na Folha de São Paulo. O Rubem Fonseca alegou que quando ele aceitou fazer parte do IPs, o Instituto tinha como objetivo, entre outros pontos, abre aspas, chegar a recomendações de modo a acelerar o desenvolvimento do país e assegurar uma melhor distribuição de renda nacional. Fecha aspas. O Rubem Fonseca lembrou que ele integrava o Instituto representando o seu empregador, a Light. Entre o final dos anos 50 e o começo da década de 70, ele trabalhou como assessor da diretoria da empresa, como lembrou a filha dele, a Bia. É, ele veio dos Estados Unidos para ser assessor do galote, né? Um cargo forte, o cara era o presidente todo poderoso da Light, que a Light naquela época comandava telefônica, Light e gás, né? Tudo. E aí quando fizeram o IPs, o Galáxio falou, você vai representando a Light. No texto para a Folha, o Rubem Fonseca disse que dentro do IPs havia duas correntes de atuação. A primeira, a qual ele se identificava, defendia reformas legais. A segunda, queria derrubar o presidente João Goulart, como acabou acontecendo. E aí ele ficou lá e, segundo ele, me contou, uns que continuaram preocupados com o futuro social do Brasil e os outros que foram querendo já uma solução mais radical. E aí quando a solução radical se impôs, segundo ele, ele foi embora e virou persona não grata para toda essa gente, né? O fato é que, na sua obra, não há nenhum tipo de defesa ou identificação com a ditadura. Pelo contrário, a obra de Rubem Fonseca é uma das mais fortes denúncias do Brasil autoritário e injusto que a ditadura, se não criou, ajudou a piorar. Ele foi, inclusive, um dos artistas mais prejudicados pelos obtusos censores da ditadura. No final de 1975, saiu a coletânea de contos Feliz Ano Novo, um best-seller imediato, o primeiro livro que rendeu a ele algum dinheirinho. Só que, um ano depois do lançamento, já na quarta edição, o livro de contos foi censurado e teve a sua circulação proibida no Brasil. Era um livro pornográfico e um atentado à moral e aos bons costumes, como dizia o relatório assinado pelo ministro da Justiça, Armando Falcão. Ou, como disse o ministro da Educação do governo Geisel, Euro Brandão, era uma obscenidade literária. Ele não acreditava, ele falando em casa, vocês não acreditam, proibiram o Feliz Ano Novo, estão recolhendo em todos os lugares, e na mesma hora já queriam um advogado, sabe, porque ele falou, não pode existir isso, está errado. Uma reação comum quando um autor é censurado por um regime que prende e mata pessoas é o desalento à impotência. Mas foi o contrário que aconteceu com o Rubem Fonseca. Aí ele disse, que o livro que ele publicou depois do Feliz Ano Novo, ele era mais violento que o Chae, estão proibindo isso, então vou fazer um mais violento ainda. Ele disse, isso foi a resposta que eu dei à censura. O livro que veio depois foi O Cobrador, de 1979. Estão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche e mortadela no botequim da rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol, eu fico na frente da televisão pra aumentar o meu ódio. Quando minha cólera tá diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me devem, eu sendo na frente da televisão e em pouco tempo meu ódio volta. Tá devendo respeito. Várias pessoas julgam a nós por causa que nós somos pretos. Aí várias pessoas brancas aí querem ficar, o quê? Falar, sai daqui, preto. Sai, sai. A justiça só vai pro lado do branco. Parece que vai no negócio da televisão. Dois homens brancos matam um preto. É assim, é covardia. É um respeito mesmo, única coisa. Aqui temos suco natural da fruta a partir de dois reais, geladão, manga, arroiada e laranja. Quando eu começo a escrever contos, é justamente buscando a concisão do Rubem Fonseca. O Jefferson Tenório é autor do romance O Avesso da Pele, o melhor livro de ficção do ano de 2020 na votação que a gente fez com 50 colaboradores aqui da 451. O depoimento do Jefferson dá uma boa ideia do que acontece quando um autor é alvo de censura. Ainda que oficialmente revogada, a proibição não termina nunca. Ela fica eternizada não pelas mãos de generais, ministros ou outros algozes de artistas, mas, por exemplo, pela bibliotecária da escola. O Jefferson viu isso acontecer pelo menos duas vezes. Eu fui pedir empréstimo numa biblioteca. Eu fui lá na estante, peguei o Feliz Ano Novo, dei pra bibliotecária, ela olhou assim o livro e disse que não vai poder levar esse livro. E eu disse por quê? Ela disse porque esse livro aqui tinha que ser banido das escolas. Ele não podia nem estar aqui. Eu achei estranho, mas me pareceu ao mesmo tempo normal que numa escola um livro daquele não pudesse circular. E aí saí frustrado dali e fui pra biblioteca pública aqui de Porto Alegre e ali sim eu consegui ter acesso não só ao Feliz Ano Novo, mas também aos outros livros. Décadas depois, o Jefferson notou que a ameaça de veto ao Rubem Fonseca ainda paira entre as estantes das bibliotecas do ensino médio gaúcho. Porque eu sou professor de literatura, né? E ele e o Machado de Assis estão na lista ali dos que eu costumo trabalhar em sala de aula. Há uns dois anos eu tive problemas com o Rubem Fonseca e várias famílias que foram na direção da escola, questionaram por que eu estava dando um livro daqueles, né? O Feliz Ano Novo e chegaram a marcar uma reunião comigo pra querer saber por qual o motivo, né? Eu tinha dado um livro com tantos palavrões. E qual o motivo? O motivo que eu disse é que a literatura não é violenta. Porque a violenta é a vida. E se as pessoas se incomodam com palavrões num texto e não se incomodam com um mendigo não tendo o que comer algo está errado na sociedade, né? Ô! Tá com medo de quem? Vai comando porra, rapá! Se eu vier a puta aqui eu parei, eu viado! Vou te matar e arrancar o peco de foda! Vou me dar pra você! A rua é cheia de gente Digo, dentro da minha cabeça e às vezes pra fora tá todo mundo me devendo Estão me devendo comida buceta, cobertor, sapato casa, automóvel, relógio dentes Estão me devendo Até o fim da ditadura em 1985 Feliz Ano Novo continuou sob censura oficial no Brasil e só voltou a circular em 1989 quando o escritor venceu a União em uma ação judicial por danos morais e materiais O processo durou 13 anos Hoje o livro pode ser comprado em qualquer livraria do país É importante que a gente relembre essa história pra que nunca mais um livro seja retirado de circulação por motivo de censura no Brasil Eu me lembro que teve uma hora que eles queriam fazer um acordo e dar um dinheiro pra ressarcer Eu não quero dinheiro Eu quero ganhar essa ação Eu quero que fique claro que é proibido censurar um livro Ele conseguiu Foi o primeiro caso de anos Foram anos de ação dinheiro tempo dedicação E ele como advogado ele também dava palpite na ação Foi uma das coisas que ele mais curtiu Bom, eu falei aqui que o Rubem Fonseca tinha fama de recluso Ele não dava entrevista e não falava nem com os amigos sobre os temas que ele considerava delicados como uma relação com os editores ou que pudessem parecer vaidade As dezenas de prêmios literários que ele recebeu por exemplo A fama de arredio cresceu principalmente pela recusa dele em falar com jornalistas sobre a sua obra Uma conduta que ele seguiu durante mais de meio século de atividade A cada pedido de entrevista o Rubem Fonseca dava uma resposta padrão inclusive para os mais chegados como o jornalista Sérgio Augusto E ele dizia não porque se eu tivesse que dar entrevista pra alguém Aquelas velhas histórias que ele dava pra todo mundo Tá tudo na minha obra porque é verdade se vocês me usarem Tem o Mandrake que é protagonista de A Grande Arte e de vários contos um advogado criminalista apaixonado por xadrez e por belas mulheres O Vilela delegado que se espanta ao descobrir que a repartição inteira menos ele leva um dinheirinho do jogo do bicho O Matos também um comissário honesto do romance Agosto que gosta de uma boa comida e trata o estômago frágil com pastilhas de peps amar Essas são algumas das faces do Rubem Fonseca Ele tinha uma úlcera tão forte que ele teve que tirar um pedaço do do adeno porque ele teve uma úlcera dessas que ficou uma ferida E eu e meus irmãos também todo mundo tem seu peps amar Todo mundo Ah, me dá um peps amar aí como se fosse óbvio que a pessoa tem na bolsa entendeu? Porque a gente todo mundo tem um estômago meio mais ou menos No conto Intestino Grosso da coletânea Lúcia McCartney como uma espécie de resposta à insistência dos jornais o escritor entrevistou a si mesmo Já ouvi acusar em você de escritor pornográfico Você é? Sou Os meus livros estão cheios de miseráveis sem dentes Mas não é que o Rubem Fonseca vivesse escondido Ele não era um ermitão Não era difícil esbarrar com ele ali caminhando no bairro conversando com vizinhos na praça anterior de quintal ou então tomando café na padaria Ele andava com uma espécie de disfarce Boné óculos escuros do tipo aviador camiseta preta calça social tênis esporte pelo menos uma vez por semana no mínimo Eu ia lá no Leblon e pegava ele de bicicleta bicicleta da minha sobrinha bicicleta de moça até botava ele na garupa e a gente andava pelo Leblon Entendendo? Mas ele disfarçado me lembro que uma vez a gente estava num bar sentado tomando café e aí passou uma senhora e disse assim Você não é o Zé Rubem? Aí ele disse Não, não eu sou o Zé Nivantura Ele fazia esse número Uma vez eu me perguntei Mas por que você tem tanto o geriz assim aparecer? Ele falou Não, eu não quero ser celebridade Tá entendendo? Eu imaginei o jornalista convivendo era um dos maiores amigos do E falei Pô, eu tenho que fazer uma matéria com o Zé Rubem Não é possível Aí resolvi fazer um perfil do Zé Rubem Comecei a ouvir pessoas amigos comuns Ele soube disso Ele ficou seis meses sem falar comigo Se corrompeu Ele era realmente uma pessoa muito curiosa Ele era muito definitivo nas coisas Então se alguma coisa chateava ele Acabou Morreu Chega É assim Então eu sinto que com os jornalistas foi uma coisa assim Ele na verdade era muito passional nas ideias dele A gente viu naquela gravação do metrô ele falando Com qualquer assunto que o motivasse ele tinha essa coisa intensa Essa gravação no metrô que a Bia está falando aconteceu em 2013 O Rubem Fonseca falou para uma turma de operários na inauguração de uma sala de leitura que tinha o nome dele Pra mim é uma honra muito grande inaugurando essa enorme enorme não no tamanho e no significado dela porque é uma sala de leitura feita numa obra e dirigida para operários era feita para vocês lerem temer nos torna melhor permite que a gente entenda melhor o outro e permite que a gente entenda melhor a nós a nós mesmo é vida de vocês meus amigos é trabalho mas tem que ser leitura tem que ser leitura também entendeu então meus amigos viva o trabalho e viva a leitura no fundo ele realmente era o anti-celebridade uma frase que eu escutei do meu pai ele falava assim olha vários livros e grandes roteiros maravilhosos já foram construídos num bar mas nunca foram com papel toma cuidado para você não passar a tua vida num bar só falando e não sentar a bunda numa cadeira e escrever e fazer as coisas está cheio de gente muito talentosa mas que se não tiver ali a transpiração a vontade mesmo de fazer você não vai pra frente o cineasta José Henrique Fonseca é o filho mais novo do Rubem Fonseca ele trabalhou em adaptações da obra do pai para o audiovisual como a grande arte dirigida pelo Walter Salles e a gosto que virou Ministério da Globo as pessoas tinham uma imagem de que é aquele escritor que escreve essas coisas densas e violentas e tudo um retrato da sociedade partida ali e tudo mas ele era super divertido e um cara incentivador acima de tudo na verdade escrever é uma forma socialmente aceita de loucura e nessa mesa somos todos loucos é claro que cada um na sua maneira então basta ser louco hum não ele tem que ser alfabetizado bom o papai era uma pessoa totalmente diferente dos pais das minhas amigas ele dizia para mim 80% das pessoas minha filha são cretinas põe-se a sua cabeça aí muitos anos depois eu comentei ah quando eu era pequena o papai sempre me disse que 80% das pessoas eram cretinas aí ele falou minha filha você não entendeu nada eu dizia isso porque você era jovem mas na realidade 95% das pessoas estou muito muito feliz de estar aqui em Portugal e agradeço ter recebido esta medalha mais do que me disse muito obrigado eu acho que o cinema é uma coisa que ele sempre quis fazer ele dizia que ele ia ao cinema sempre em Juiz de Fora pequenininho e que ele virou escritor porque ele ganhou uma máquina de escrever e não uma câmera senão ele teria virado de cineasta ele via muito filme em casa e na rua aquela velha história um marido traído não costuma seguir o manual da boa conduta bom se vocês não podem me dar proteção eu não vou ficar no Rio vou para a pousada da Minolta nem era o meu objetivo nas entrevistas mas quando eu falava com os parentes e amigos do Rubem Fonseca os dados autobiográficos na obra dele foram ficando evidentes é só uma questão de esmiuçar muito bem como disse o Sérgio Augusto eu não sei como é que ele encontrava tempo para fazer essas coisas todas ele jogou basquete ele nadava ele foi ajudando demais foi camelô ele viveu esse mundo ele viu de perto ele nunca trabalhou com bandido não mas ele viu esse mundo ele viu as figuras e foi guardado na cabeça dele é a maneira com que ele descreve ali aquelas ruas perto da central do Brasil perto da Uruguaiana por ali e tinha essa coisa da virossimilhança né o Emíama ele se lembra do baleiro da loja de charutos e fumo que tinha linda ali na rua da Quitanda e batia tudo se você fosse fazer o roteiro pegar aquilo como um guia turístico você conseguiria refazer todo aquele caminho direito é esse negócio a rua vai se renovando a rua se renova hoje quem está aqui daqui a pouco vai passar dois, três anos só vai encontrando só um ou dois, três entendeu já vai renovando o Rubem Fonseca foi casado por 42 anos com a Téa Amaldi que era assistente social na opinião da Bia filha deles a formação da mãe foi um elemento importante pro escritor ficar mais sensível às questões sociais brasileiras por exemplo todo Natal a gente ia tomar café da manhã com os órfãos a gente tinha que dar tudo do ano que a gente não usou não brincou pras pessoas e que tivessem excelente estado você fala dessas visitas na ceia de Natal ela lembra o conto em situação invertida o Feliz Ano Novo quer dizer é o contrário o movimento contrário é uma família da Zona Sul que vai pro Natal dos pobres engraçado eu não tinha pensado nisso talvez ele tenha pensado o que que acontecia em geral com a burguesia que não queria ver essa situação nem ajudar queria mais é levantar eu sempre lembro das mulheres de braço pra cima com os sovacos lindos no Réveillon nem aí o que tá acontecendo pra cara do garçom que tá ali trabalhando as madames grampfas estão todas de roupa nova vão entrar o Ano Novo dançando com os braços pro alto já viu como as branquelas dançam levantam os braços pro alto acho que é pra mostrar o sovaco elas querem mesmo mostrar a buceta mas não tem culhão e mostram o sovaco todas corneiam os maridos você sabia que a vida delas é dar a xoxota por aí? ele era um cara curiosíssimo ele dizia se me disserem você tem que escolher ou escreve ou ler ele dizia lógico que eu prefiro ler o olho dele iluminava mesmo velho ele dizia ai tô lendo não sei o que e mostrava e como foi esse fim de vida dele? o João Baldo morreu alguns anos antes era um grande amigo deve ter sido um baque mas o papai já tinha se acostumado porque da família dele só sobrou ele todo mundo morreu os irmãos as tias muita gente mas ele tinha muitas amigas o papai tinha programa ele recebia amigos ele tinha vida própria sempre morou sozinho via ao menos um filme por dia gostava de ler um livro por dia você ainda tinha que escrever então sabe ele acabava bem ocupado no meio literário o Rubem Fonseca tinha a fama de ser um grande orientador um ótimo leitor e um ótimo conselheiro qualquer pessoa querendo escrever que se aproximava impressionante como ele lia aquilo tudo escrevia falava com a pessoa mandava e-mail respondia Marçal Aquino foi um deles no comecinho da década de 80 alguém me deu o endereço dele eu mandei pra ele um conto arrisquei para minha surpresa ele respondeu eu tenho essa carta guardada você imagina o impacto disso ele respondeu comentando o conto dizendo olha aqui não cuidado com as belas palavras eu lembro de coisas assim ele dizia no final dessa carta nada pode impedir você de ser escritor mas é preciso querer ser escritor todos os dias nunca esqueci disso tipo olha o que eu acho do Brasil tipo uma vergonha preconceito de tudo valeu tem uma coisa curiosa o estilo do Rubem Fonseca é muitas vezes associado ao cinema e realmente ele é bem cinematográfico mesmo só que a obra dele foi poucas vezes adaptada para as telas a grande arte saiu como longa nos anos 90 e no começo dos anos 2000 veio uma adaptação de Buffo e Spallanzani pela Globo Filmes tem a minissérie Agosto e alguns curtas como Passeio Noturno quem é do ramo diz que ainda tem muita coisa para ser feita com os livros do Rubem Fonseca no cinema brasileiro eu perguntei para o José Henrique Fonseca que é um dos herdeiros dos direitos da obra do pai se ele tem planos para fazer novos filmes claro ele tem obras assim tem o Selvagem da Ópera que é da vida do Carlos Gomes que daria um super de um filme maravilhoso e os contos sei lá vastas emoções e pensamentos imperfeitos tem um conto dele que eu adoro que é o Anão e por aí vai o Rubem Fonseca ensina muito para essa próxima geração nessa precisão da linguagem numa linguagem que é mais crua por exemplo no meu caso a violência não deixa de ser algo meio catártico até ou seja justamente nesse confronto de viver nesse país violento etc e tal a escritora e crítica literária Verônica Stiger publicou seus primeiros livros no começo dos anos 2000 e embora os contos dela tenham um estilo muito diferente dos contos do Rubem Fonseca um elemento em comum é a presença da violência a Verônica é crítica de arte e pesquisadora de literatura brasileira contemporânea eu quis saber dela como Rubem Fonseca será visto daqui pra frente Os franceses tem uma expressão que é a travessia do deserto quando eles falam quando o escritor morre os 20 anos seguintes passa por um esquecimento depois começa a se recuperar você acha que ele agora está sendo visto com justiça ou enxerga-se como datado a uma prosa que ficou desgastada talvez até pela própria violência do país Eu acho que é uma questão de tempo eu acho que ele já foi muito reconhecido ele tem o seu reconhecimento eu acho que ele tem o seu lugar na literatura brasileira mas eu acho que agora é uma questão de tempo também da travessia do deserto então eu acho que pro Rubem Fonseca ele vai precisar desse tempo pra gente poder entender e absorver eu acho que ele talvez passe pelo momento de negação pra no momento seguinte voltar finalmente e aí avaliar com um pouco mais de objetividade o peso da literatura dele parte da resposta pra tudo isso talvez esteja naquele fundo de armário no apartamento do escritor lá no Leblon eu perguntei pra Bia o que a família pretende fazer com essa papelada do Rubem Fonseca é tudo um arquivo que eu pretendo e meus irmãos que vá pra um lugar que possa ser aberto pra pesquisa né para as pessoas que estudam literatura gênese escrita literária a leitura a palavra é extremamente policêmica cada leitor lê de uma maneira diferente então cada um de nós recria o que está lendo essa que é a vantagem da leitura e olha a leitura nós preenchemos as lacunas que os escritores deixam deliberadamente ou inconscientemente que nós preenchemos essas lacunas por isso é que se diz que nós reescrevemos o próprio livro não pode olhar pra nós tipo daqui como daqui longe lá na outra esquina vai dar a volta vai querer dar a volta se nós chamar isso é aquilo que vai pensar que é mentira nossa e nós que é que é trabalho realmente não consegue porque muita gente pensa que é joga livro pela capa entendeu joga livro pela capa e assim a gente chega ao final desse episódio especial do 451MHz fique atento que ao longo do ano a gente vai publicar novos volumes da coleção de episódios roteirizados do 451MHz e na semana que vem eu volto aqui no seu feed para o episódio 37 do podcast para quem lê até com os ouvidos mas antes de terminar eu tenho um desafio para lançar para você ouvinte do 451MHz eu quero ouvir de você a resposta a uma pergunta que esteve presente em cada minuto desse episódio especial o que você acha que a sociedade brasileira está te devendo o que o Brasil está devendo para você quem der a melhor resposta na opinião da equipe da revista ganha uma coleção das obras de Rubem Fonseca publicadas pela editora Nova Fronteira para participar é só publicar a sua resposta no Twitter ou no Instagram marcando o perfil da 451MHz a arroba é a mesma arroba 451MHz tudo junto por extenso mas atenção só valem as respostas enviadas até o dia 14 de abril no dia 15 que é o aniversário de um ano de morte do Rubem Fonseca nós vamos revelar nas nossas redes sociais qual foi a frase vencedora é promessa acima de promessa eleição entra eleição sai eleição e a mesma coisa mesma história entendeu e aí tá vendo a situação aí né aí pra mim emprego pra mim já basta já emprego bom entendeu senta vontade de trabalhar mesmo só isso engraçado na política tem tanto assalto ver o cara saiu com dinheiro na idade e dizendo que ia pagar e a gente aqui desempregado quase vem dizer passando necessidade não passa porque o senhor não deixa eu quero deixar um agradecimento especial para os entrevistados desse programa a jornalista Bia Corrêa do Lago o cineasta José Henrique Fonseca os jornalistas Zuenir Ventura e Sérgio Augusto a escritora e crítica literária Verônica Stiger os escritores Marçal Aquino Jefferson Tenório Eliana Cardoso Marcelo Rubens Paiva JP Cuenca Paulo Scott e Chico Sá e também a todos os cariocas que toparam da alma de cobrador e falaram com a gente aqui sobre o que a gente está devendo para eles o 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451 o Vitor Hugo Brandalize assina o roteiro e a coordenação deste episódio a produção ficou a cargo da Marcele Dariu a Cláudia Holanda topou essa nossa ideia peripatética e captou sons de pessoas e lugares no centro do Rio de Janeiro além disso ela também editou esse episódio a edição adicional e a sonorização foram feitas pela Paula Scarpin a música tema do 451 MHz é obra do Guilherme Granado e do Mário Cap este episódio teve trilha adicional composta pelo Daniel Lima Verde a finalização e mixagem do programa são do João Jabassi e a coordenação digital é da Juliana Yeager as gravações para este episódio foram feitas com o apoio técnico do estúdio Confraria de Sons e Charutos e da Som de Senan a arte desse episódio foi feita pelo Rafa Campos Rocha e tudo isso foi feito com o apoio inestimável da redação da 451 a leitura de trechos de contos de Rubem Fonseca foi feita pelo ator Marcos Palmeira que fez o mandrake numa série para a TV e a quem a gente agradece efusivamente pela participação especial na ordem foram lidos os seguintes contos do Rubem Fonseca O Cobrador Feliz Ano Novo A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro Intestino Grosso A Coleira do Cão Relato de Ocorrência O Cobrador O Cobrador Novamente e mais uma vez O Feliz Ano Novo todos esses contos estão disponíveis na coleção de obras completas do Rubem Fonseca pela editora Nova Fronteira e eu não poderia deixar de agradecer nesse episódio especial a todos os nossos ouvintes entusiastas é isso mesmo a gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra inclusive para fazer episódios especiais como este com o plano ouvinte entusiasta por 20 reais por mês você dá uma força para o 451 MHz e também para o 20 mil Leguas que é o nosso podcast sobre ciências e livros em troca você recebe acesso completo ao nosso site e também ao nosso clube de benefícios que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais então muito obrigado aos nossos ouvintes entusiastas Renata Campos Salles Moraes Abreu Márcia Adorno Guilherme Alpen Leonardo Maciel Andrade Vanessa Lopes Baldin Maria Paula Barbosa Cristina Ribeiro Barsins Leila Barreto Tiago Barreto Thaís Bichara Carmo Emanuel Almeida Biscardi Samuel Valim Bolonha André Casaroli da Costa Branca André Bressan Patrícia Carneiro de Brito Marina Buendia Alexandre Rodrigues Caetano José Osmar Azevedo Carneiro Tereza Bunti de Carvalho Eduardo Martinelli Carvalho Cecília Tumler de Carvalho Lucas Carvalho Oceano Carvalho Murilo Carvalho Roberto Carvalho Cecília Castellini Carolina Chagas Camila Chaves Mariana e Miguel Chaves Gabriel Navarro Colasso Paula Colonelli Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição Cláudia Sampaio Costa Walter Craveiro Aline Viana da Cruz Ana Carolina Alessa Dantas Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas Gustavo Dutra Kelly de Souza Ferreira Ronaldo Ribeiro Ferreira Valdomiro José da Silva Filho Paula Fontana Fonseca Márcia Cristina Fraguas Luísa Franco Maria Filomena Gregori Carolina Igreve Júlia Guarilha Maria Guedes São Reino Gis Paula Juchem Sandro Wimmer Valentini Júnior Fábio Calvão Ilana Katz Marjorie Leite Cláudio Lima Leila Lima Mirna Lima Carla Maia Roberta Marquezinho Maria Cristina Savaia Martini Francisco Mastro Pietro Rita Mata Lenívia Mendes Valéria Midena Lóide Melhorini Mariana Pinheiro e Moreira Victor Muniz Luiz Antônio Timóteo Nicoliela Ana Novaes Ligelena Salles Nunes Valéria Uei Barbosa de Oliveira Bruno Emanuel Carvalho Oliveira Ana Pessoa Pacheco Eliane Ratterlipaz Tomás Pereira Luísa Plastini Diana Radomisler Douglas de Oliveira Rocha Heloísa Vieira da Rocha Lenin Manzatti Rodríz O 451 Megahertz É uma produção da Rádio Novelo Para a Associação 451 E eu sou o Paulo Werneck